Olá pessoal, começando mais um vlog, cá está ele Saímos ali do parque, tudo bem por enquanto Ainda 200, 210 km, 208 km agora para clientes Vai me dar em duas horas e meia, um pouco menos A gente chega lá, são três horas, chega lá às cinco e pouco, cinco e vinte, cinco e meia E está muito bom, eu já vou lá, paparulapapá Vamos começar a nossa luta do dia Vamos ver se a gente descarrega isso tudo aí numa boa Aqui a gente tem que fazer a nossa pausa A nossa pausa de 24 merecida Bom, ontem vi um filme que não vinha um tempinho Aquele A Lenda dos outros É engraçado como os filmes assim a gente lembra de algumas coisas E dependendo do filme ele envelhece bem ou ele envelhece mal Por falar nisso, eu queria deixar de que muita gente assiste, mas é porque eu assisto também Sempre que eu posto é o podcast do PeeWee, é o PeeWeeCast, né? Do canal PeeWee, tem no YouTube, tem o podcast É muito legal, rapaziada, lá Eles falam bem, conversam bem, bem É divertido, sabe? Muito legal Ai, ai Falo sobre os filmes, sobre algumas séries Eles falam até mais sobre os filmes e tudo De uma maneira assim, bem legal A gente acaba lembrando de muitos filmes que Que não lembrava, né? Não que eles tenham falado com o Zorro Mas eu vi o Zorro aí Aquela coisa de assistir o filme E ver certos detalhes que a gente não percebeu Que a gente começa a perceber De acordo com os comentários dos caras, né? Você reparou isso? Você reparou aquilo? Tal? A fala? Tal? Isso aqui? Envelheceu mal, envelheceu bem Engraçado E coisas que a gente não percebia no filme Que depois a gente percebe É legal Ai, ai Bom, deixa eu ver aqui 14 graus, tá fresquinho Bem fresquinho Ai Não dormi lá tão bem, mas Engraçado é sempre o final do sono, né? Que é o mais gostoso, né? Quando a gente tem que acordar A gente tá naquele soninho Profundo E... Bom A gente vai descansar depois Vamos logo pra lá fazer o que a gente tem que fazer Fiz aqui uma sanduíche natural E atuzinho que eu gosto E eu gosto E... Já abri meu energético e vocês veem como é que vocês estão E aí E aí Deixa eu chegar mais lá perto A gente vai se falando Daqui a pouco Chegando no nosso primeiro destino Chegando no destino Ai, ai, ai Vai começar Bora Vai começar Você alcançou seu destino Você alcançou seu destino Meu destino Ai, 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 ai Todo mundo já indo lá entregar os seus papeizinhos Novo cálculo da roda Entre na próxima à esquerda Olha aqui é complicado Ah... 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 Vou escavando, rolando pelos seus filhotes, ela tem que ser feliz. Pronto, parei, agora vou me arrumar para entregar os papéis, calma e cautela, vai já, estou aqui, eita, caramba, parei. Parei, mas com problema, pequeno problema, é gente, voltaram 5 palés, não gostava muito da qualidade dos limões, então me voltaram 5 palés dos limões, do primeiro cliente, eu estou agora no segundo, descarreguei aqui, foi tudo bem, fui bem atendido até aqui no geral da coisa, fui bem atendido, aqui é um Lidl novinho, 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 olha, tem uma Scania ali, tem uns rapazes aqui dessa outra Volvo aqui, rapazinho muito legal, a gente conversou no outro Lidl, estão aí na batalha deles também, não sei se eles vão fazer pausa de 24, aí também, ou não, daqui a pouco eu fiquei aqui com os limões, e já que eu tenho que fazer pausa, só amanhã aí que eu vou descobrir o que que vai acontecer, ou hoje mais tarde, talvez, me digam o que que a gente vai fazer amanhã com esses limões, vai ser limão aí, descobrir o que que vai ser, o que que não vai ser, eu vou esquentar o almoço, ainda tem aquela carninha com, carne com arroz, ou arroz com carne, depende do ponto de vista, pelo que eu vi, pelo que eu vi aqui tem uma duchosa, então vou tentar ali ver a duchosa como é que tá, tem umas coisinhas ali, tem uns, aquelas maquininhas de snack, um café, isso, aquilo, o que interessa agora é almoçar que eu tô com fome, só comi um sanduíche mais cedo, vamos almoçar, falar com a patroa, e esperar pra ver o bicho que vai dar, beleza? Bom gente, eu por hora vou parando aqui, mas eu já vou mostrar pra vocês como é que tá a arca, o que que a gente trouxe, eu prometi mostrar, lembra? Vou botar as coisas aqui nos seus devidos lugares, vou esquentar o papá, e eu já mostro como é que tá a nossa arca dessa vez. Vamos ver o que que tem na arca dessa vez, que tal a última porção do arroz com carne? Vamos ver o que que tem aqui, fora os frios que ainda tem aqui, queijo, presunto, peito de peru, mais peito de peru, queijo, na descida eu já tô vendo que eu vou ter que comprar e tal. Mas beleza, ó, ainda tem duas porções do churrasco, deve ter churrasco pronto, acho que eu vou até comer hoje, no caso é churrasquinho, né? Coisa da churrasqueira, tem bacon picado, ainda tem aqui três salmão, já comi umzinho, deixa eu ver, tem porção aqui, a carne assada ainda, tem mais três porções de carne assada, mais bacon, esse bacon aqui, você depois fazer o macarrão, ainda tem aqui uma salsicha salesiana, peixe, peixe, linguiça, os franguinhos, ainda tem duas pizzas, mais esse frango aqui, acho que eu vou comer esse franguinho, porque esse daqui é da outra viagem, e aqui carne, olha. um frango, bequinho fricado e outro pacotinho de linguiça, ou seja, só a gente não descobriu, porque bem ao mal ainda tem muita comida, só faz uma farinha assim quando, quando para, entendeu? E aqui Eu deixo meus frios aqui quietinho Às vezes quando para Dá pra gente fazer uma farrinha Acho que eu vou comer aquele franguinho Vou até tirar ele, vou comer aquele franguinho E já está, beleza? Amigos Ai, ai, ó Ainda estou aqui, ainda estou aqui Naquele segundo cliente Mas pelo menos agora Já pintou um lugarzinho Para a gente se livrar do limão Agora 9, 10 da manhã Daí 1, 12, 13 Vou sair daqui depois de 1 e meia Vou dar um pulo ali no banheiro Fazer um lanchão Talvez ainda Almoce aqui, acho que não Eu vou fazer um lanche maneiro Aí já saio Vou direto onde tem que me livrar do limão E também caiu uma descidinha aí pra gente Pra onde é que será que a gente vai? Vocês vão ver no próximo vídeo Próximo vídeo Que eu já acabo esse E começo o outro Entendeu? Nossa, agora nós já estamos a mais de Deixa eu ver aqui Eu vou ver agora aqui pra vocês Vamos ver Vamos ver agora 1.750 inscritos Que maravilha Que satisfação Então pintou isso Pintou pra gente se livrar do limão Dá pra ver que tem um companheiro lá dentro Descarregando Não sei se está saindo ou se está chegando Mas a gente se livra do limão Depois vamos carregar Começar a descer É uma longa descida É pra Espanha E é uma longa descida É meio rouco aí É, é Mas A gente vai se falando Beleza? Queria agradecer vocês mais uma vez Vocês estão sempre aí Vamos Nos falando aí no próximo vídeo Que luta Mas tá bom Tá ótimo Ontem bati um papo aqui com meu compadre Hoje tem Mais um pessoal aqui Que eu tô conversando Com os companheiros aqui Falando com a esposa Vou ver se falo com mais um pessoal aí Muitas coisas Coisas importantes É, brabo Bom Mas o dia tá bonito Entendeu? Tá ventando muito aqui Mas o dia promete Promete muita luta A gente vai se falando Faz aquele fofo a mim Pacotão e o tubisco Não esquece, beleza? Até mais, gente Bom dia, pessoal Estamos aqui pra mais um dia de aula Vai melhorar E tamo aí, ó Chuveu a madrugada toda Mas agora tem que tá um solzinho Pelo menos agora não tá chovendo E vamos se arrumar aí Vamos pra escola Que tá na hora aí Do autocarro Né, Luiz? É isso aí, minha gente Vamos que vamos Quinta-feira Um bom dia aí Para todo mundo E vamos que vamos Bom dia, pessoal Tô aqui no neck De viseu Aí vim aqui fazer meu lanche Comer meu egg muffin Tomei já minha pica no rabo Como chama aqui Injeção que eu tinha que tomar na farmácia E troquei esses dois bichinhos aqui Que o Zé Henrique ainda não tem, ó Tinha dois em casa repetido E trouxe pra trocar pra ele E é isso Vamos que vamos aí Lanchar E é isso Troquei os bichinhos pra ele E agora vamos Que vamos E lanchar Que depois eu tenho que dar um pulo lá no No continente de viseu E depois no mercador Vamos que vamos Até mais Então, gente Tô aqui no continente Fazendo umas comprinhas E quem diria, ó Ai, Tapaué Agora os supermercados Estão vendendo também Coisas da marca Tapaué Tá vendo? Antigamente era só com consultora, né? Eu nunca tinha visto Assim, supermercado Assim, diretamente É a primeira vez Esse aqui em Portugal Eu só tinha visto Através de consultora Né? Alguns produtinhos aí Da Tapaué No supermercado continente Doze euros Ó, esse aqui Esses potinhos aqui Tá vendo? Esse aqui tá nove euros Esse aqui tá seis nove nove E esse aqui tá cinco nove nove Legal Não sabia que continente Isso aqui é em viseu, né? Então, o dela não tem Que é muito pequeno Ó, cinco nove nove Esse aqui pra fazer marmita, ó Um garfinho, coisa e tal Doze e oitenta Da marca Tapaué Legal Isso, minha gente Tá cheio O continente tá cheio de boia Coisa Entrando no Coisas pro verão, ó Boinha, ó Nove e noventa e nove Ó, dez nove nove, entendeu? Tá entrando as coisinhas de verão A piscininha, oito nove nove Tá entrando aí as coisinhas Brinquedos, enfim Coisas pro verão, ó Boia dois nove nove Boia de jacaré Esse negócio aqui também Que criança adora, ó Encher várias varetas de balão, ó Vinte e quatro nove nove Enfim Sexta de basquete, ó Quatorze e nove nove Entendeu? Enfim Agora todos esses brinquedos com água, né? Por causa do verão Aí tá vindo bastante aí Desses brinquedos com água Baldinho Enfim Aqui na frente tá, ó Churrasqueiras E etc, etc Vai esse hipopótamo, ó Tá dois e meia nove O Luiz Henrique gostou muito E não sei se tem tom dela Sinceramente não sei Ele é com chocolate do Kinder Bueno Dentro? Do ovo Ó, com a casquinha fininha Luiz Henrique gosta Tá dois e meia nove Tô levando um aqui pra ele E essa barra de chocolate Que tá sete e quarenta e nove E vamos que vamos Esse aqui eu acho que também tem no Brasil, ó Aqui custa Dois e vinte e nove Little Bites Ó, Baby Bell Vou levar pro Luiz Henrique Tá quatro e quarenta e nove Maior Com doze unidades E um e vinte e nove Com menor, entendeu? Vou levar Que o Luiz Henrique gosta Boa tarde, pessoal Tô aqui novamente Já passei no McDonald's Já fiz o que eu tinha que fazer Já tomei injeção Ai, B12 Eu tenho cirurgia bariátrica Que eu tenho que tomar de vez em quando A cada quinze dias E agora eu fui no continente, né? Filmei bem pouquinho lá Só uma coisa e outra E agora eu vou aqui no Mercadona De Viseu Pra depois ir pra casa Enfim Vou fazer aqui umas comprinhas Depois se der Eu mostro ali no carrinho rapidinho O que que é E a notinha pra vocês Vamos que vamos Gente, vou fazer um vídeo aqui rapidinho Antes de pôr as coisas no carro Comprei esses chocolates Saiu um e trinta e cinco cada um As uvas Dois e setenta e oito Dois e setenta e sete É... Salada gourmet Saiu um euro pouquinho Comprei duas É... Espinafre Dois chuchus Pepino Um saco de cenoura Comprei isso aqui Com os meninos Mas não vou dar agora Vou guardar Porque eles já comeram muito doce Mas só pra ter em casa Já que o Mercadona é longe Comprei esse ovo Comprei esse frango Essa mousse de chocolate Três desse aqui Pro Luiz Que vem dois Comprei dois desse aqui Luiz Henrique gosta de bolinha Peguei esse aqui pra ele Comprei isso aqui pra ele levar pra escola Ele gosta de chocolate Dois tipo da Noninha E esse Filadélfia aqui E aí Total tudo dessa comprinha aqui Vou mostrar a notinha pra vocês Vou tentar mostrar aí Patilho de chocolate Um e trinta e cinco Esse da Noninha foi um e cinquenta e um Foi dois e vinte Esse negócio aqui Mousse de chocolate Um e dez O frango tipo nugget Três e noventa Os discos e iogurte Três e trinta Um e dez cada um Filadélfia Três e trinta e nove Esse aqui é o pão ali Com chocolate Pro Luiz Henrique Um e sessenta e cinco As castanhas Um e cinquenta Pone de guloseima Um e cinquenta cada um Que são os doces ali Que eu falei que eu vou guardar O espinafre Um e oitenta e nove Duas saladas de gourmet Um e dez cada uma Deu dois e vinte Preço das uvas Cenoura Os seis ovos Saiu um e quarenta O chuchu um e setenta e cinco Pequeno Oitenta e oito centavos Total da compra Deu quarenta e dois E setenta e dois Aqui no Mercadona Diviseu Tá aí E é isso Meu povo Saí aqui agora Vou sair aqui agora Do Mercadona Vou passar ele na Decathlon Rapidinho Mas nem sei se eu vou gravar Só pra ver mesmo Se tem Um Chinelinho de natação Do Luiz Henrique Que o dele tá apertado E é isso Passar lá Ver se tem E depois Vamos que vamos Aí aqui Tem que tirar ainda Tudo isso do carro Coisa não parece Mas saí de casa Nove horas da manhã Nove e quinze Né? Pra ser exato Já são Duas e treze Nem parece Mas assim O tempo passa A gente vai olhando As coisas Vendo o preço Quando a gente vê O tempo Já foi Mas é isso aí Minha gente Vamos que vai E é isso Chegando aqui na Decathlon De Viseu Pra ver se tem O Chinelinho de natação Do Luiz Henrique É isso Minha gente Saí aqui da Decathlon Comprei esse Chinelinho aqui Foi cinco euros Pra natação Pro Luiz Henrique Que o dele tá Apertado Mas é isso aí Outro dia Eu faço um vídeo Legal na Decathlon Hoje infelizmente Não foi possível Por causa do horário Agora eu vou pra casa E é isso aí Obrigada pessoal Quem puder Dar um like Se inscreve no canal E Até a próxima Obrigada E aí